Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. Está aqui mais uma vez o programa Linguagem do Corpo para motivar vocês a acreditar na verdade, a verdade de que todas as doenças, todas elas, em qualquer idade, são ilusões, são crenças, são culturas que foram enraizadas no inconsciente das pessoas durante décadas e séculos. Então está na hora de todos nós começar a perceber que Deus nos criou de uma maneira perfeita. E nossas emoções, claro, fisiologicamente, geram químicas, boas ou ruins. Então não adianta as pessoas acharem que é só ir no médico e ficar colocando o médico como aquele que vai te curar. Os médicos ficam numa sinuca, porque eles querem salvar seus pacientes. Mas como? Se a própria pessoa não muda a forma de ser. A própria pessoa se envenena através da raiva, do medo, da mágoa. Então pensamentos negativos, então certos hormônios da alegria começam a desaparecer. É claro que nós devemos olhar o ser humano como um todo e não só uma máquina física, não é? E que fica dependente de remédio. E muita gente acha que existem doenças crônicas, doenças hereditárias. E nós aqui no programa, nós sabemos, você que escuta, que já acompanha há bastante tempo, que você mudando, você não tem que desenvolver nada de ruim no teu corpo, mesmo que a tua família toda tenha tido uma determinada doença. Você não quer acreditar? Então talvez tenha algum ganho secundário e que nós vamos falar disso hoje. Tá bom? Mas vamos continuar as respostas, porque é muito importante vocês saberem pelo menos um pouquinho daquilo que vocês estão pensando e sentindo pra modificar isso, tá certo? Então eu vou começar aqui com uma pergunta. A Fernanda, a querida Fernanda, ela diz pra mim assim, Cris, o meu companheiro está com meloma múltiplos. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. É uma situação muito delicada, porque não é, por exemplo, a maior parte das doenças acontecem com traumas que vêm lá da infância, crenças. Só que isso daqui, olha só, é câncer das células plasmáticas. Então o que é isso? São células imunológicas, que elas que produzem anticorpos específicos, né? E essas células plasmáticas, que é o que você está falando, né? De meloma múltiplos, eles são glóbulos brancos que ficam na medula óssea. Tá bom? Meu Deus, vamos simplificar. Por partes agora, vocês terão uma aula de linguagem do corpo. Uma aula de linguagem egípcia e chinesa milenar. Vamos acompanhar? Então vamos lá. O que são os glóbulos brancos? Para quem já estudou, sabe que glóbulos brancos, leucócitos, representam a energia yin do taoísmo, né? Que tem o yang e o yin. O yin é representado pela mamãe, esposa, mulheres, né? De grande poder emocional. E olha só, medula óssea. A medula óssea, ela representa nossa origem ancestral. Vamos acompanhar. Se continuar assim, por exemplo, esse câncer, né? Que destrói o sistema imunológico, começa a produzir tantos glóbulos brancos ali, que vai danificar os ossos. Olha só. Ósseos significam estrutura da personalidade. E danificar os ossos causando fraturas. Então veja, quando eu já falei sobre quebrar ossos, quebrar ossos significa mentalmente quebrar com a autoridade de alguém que está impondo coisas na sua vida, não é? Então, só uma pessoa muito autoritária que pode quebrar os próprios ossos, porque ela está se projetando numa autoridade que ela não está aguentando, ela não tem flexibilidade para umas boas conversas para que a pessoa pare de mandar na vida dela, né? Outra coisa, rins, que pode causar danos nos rins. Os rins representam o casal. E a base do casal, rins, representam o dinheiro. E toda pessoa que tem problema renal, ela tem medo do futuro em relação a contas a pagar, né? Medo de perder o que conquistou, medo de não conseguir segurança e proteção para si e para a família. Olha onde nós vamos chegar. Rins são órgãos duplos, representam o casal. E o casal, que tem muita desarmonia em relação a dinheiro, olha só, em relação a críticas um contra o outro, relacionado à carreira, relacionado a bens materiais, heranças, seja o que for, terão problemas renais. Aquele que mais tem raiva, mais tem medo, terá o problema renal. E também, essa doença, esse tipo de câncer, ele pode destruir os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então, vamos lá. Enquanto os glóbulos brancos representam mamãe, mulheres, que são os leucócitos, que combatem germes, que combatem corpos estranhos, não é? É a nossa defesa. Os glóbulos vermelhos, as hemácias, representam a energia yang, representada pelo papai. Então, vamos analisar. Olha esse mieloma múltiplos, que causa o quê? É o aumento dos glóbulos brancos, detonando a imunidade, acabando com os glóbulos vermelhos, que pode acabar com eles, e, olha só, pode causar fraturas, detonando também ossos. Então, vamos lá. Vamos resumir. Essa doença dos ancestrais do seu companheiro, dos antepassados do seu companheiro, é uma linhagem de mulheres que aparentemente são dominadas, mas, ao contrário, elas que dominam. De alguma maneira, direta ou indiretamente, eles são meio que esmagados pela autoridade de uma mulher, pelas chantagem de uma mulher, e eles não conseguem ter flexibilidade. Para ele ter, para o seu companheiro ter este problema de mieloma múltiplos, ele está carregando um combate contra a mulher, um combate interno de não ser esmagado como os ancestrais dele foi. Consciente ou inconscientemente, ele tem sérios conflitos com a mãe dele, com a avó dele, com a bisavó dele, e se você é companheira dele, com você também. Não que você tenha alguma coisa errada, mas, como semelhante atrai semelhante, e ele, o inconsciente dele, do seu companheiro, ele só sabe encontrar, farejar com o inconsciente, aquilo que é familiar. Se vocês estão juntos, significa que você tem uma linha muito sutil ou não, da mãe, da avó dele, da bisavó dele, em questão de grande personalidade. Tem gente que a gente olha e a pessoa parece anulada, mas quando vai ver, a outra pessoa abaixa para ela, ou ela chantageia de uma tal maneira que a outra pessoa fica amarrada. Então, o que seu marido tem que fazer para acabar com esse mieloma múltiplos, que vem vindo de uma linhagem de mulheres ancestrais da família dele, dominantes, não é? Meio que homens ausentes. E essas mulheres, elas têm que ser a guerreira da família, porque os homens não estão presentes, os homens não estão ali braço forte do lado das mulheres, nos ancestrais dele. E se ele não percebe, ele pode estar fazendo a mesma coisa, mas ele está combatendo por dentro, por isso desenvolveu. Lembra que eu falo sempre, no evangelho, que está assim, e eu verei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, o seu marido, o seu companheiro, ele está sendo a terceira, a quarta geração da família dele, de mulheres que são as guerreiras da família, devido à falta desses homens, ou autoridade que tenta anular as mulheres, elas lutam, ou viúvas, de alguma maneira, não teve harmonia, não teve igualdade no lar. E ele não está conseguindo também. Por ele estar com tanta mágoa, e se sentindo traído de alguma maneira, então, ele começa a ter essa doença. Para acabar com essa doença, é claro, em primeiro lugar, fazer a oração do perdão, papai e mamãe, que está no meu site, ou nos meus livros, e escutar, oração do perdão, o programa que eu fiz neste canal, para ensinar detalhes, como fazer essa oração do perdão em 90 dias. Lá eu explico direitinho, para não ter erros, ele precisa fazer isso. Em seguida, mesmo dentro desses três meses, desses 90 dias, ele terá que fazer constelação familiar, assim, constelando a mamãe dele, viu? É a mamãe biológica dele. Não importa que ele não conhece, ou que não lembra, existe a memória natal. O inconsciente sabe quem é. Então, ele tem que fazer constelação. O constelador, ou a consteladora, que vai dizer para o seu companheiro, quantas constelações ele terá que fazer. porque a coisa aqui é bem antiga, na família dele, né? E que as mulheres são mais dominantes pela necessidade. Elas são mais guerreiras, mais autoritárias, ou talvez aquelas mais apegadas. Então, ele precisa perdoar a mamãe dele. Perdoando a mamãe, automaticamente o coraçãozinho dele, perdoa todas as mulheres, inclusive você. Que mesmo que vocês se deem muito bem, existe um problema dentro dele, em relação às mulheres. E que você pode estar notando isso. Você está falando da doença dele, mas por quê? Porque ele tem uma certa conduta, que está te magoando também. Ou você está magoando ele sem perceber. Porque ele tem algo do seu pai, do seu avô. Por isso que as famílias se unem. Porque tem a ver com as famílias, o inconsciente. Tá certo? E claro, fazer uma terapia de PNL para reprogramar a infância dele, ressignificar a história do nascimento dele. Para que ele veja a mamãe como uma pessoa dócil, uma mulher bondosa, presente, uma nova história dentro dele. E que se harmonizava com o papai dele. Então a doença vai desaparecer completamente. E ele tem que fazer planos novos. Nenhum câncer desaparece, só perdoando o passado. Se a pessoa está no vazio do aqui e agora. Então são duas coisas fundamentais. Soltar o passado, perdoar o passado. E fazer planos novos, com grande fé, se entregar de corpo e alma para algo novo. Algum sonho. Uma realização, um trabalho. ou a vida dois. Fazer planejamentos alegres, de confiança, fé e bondade. Aí o câncer desaparece completamente. Mesmo os médicos dizendo que não tem cura. Os médicos não têm culpa disso. Porque como é que os médicos vão saber de todo esse conhecimento milenar que foi tirado das faculdades alguns séculos passados aí. Não é? Então eles não têm culpa não. E eles acabam falando que nós somos todos lunáticos. Por quê? Porque ele estudou tanto tempo na medicina para de repente alguém chegar e falar perdoa que você cura. Mas o perdoar, você precisa estudar com a neurociência para ver o que acontece no organismo e nos hormônios quando uma pessoa está perdoando. É uma magia que acontece dentro do corpo quando uma pessoa está perdoando. algo acontece que começa regenerar todas as células através do perdão. O perdão é soltar com alegria. Nunca mais se ferir com essa história porque tem um planejamento novo. Entender as leis do universo que nada acontece por acaso e que ninguém é vítima de ninguém. Ninguém nasce pela barriga errada. Tá bom? Veja que é um complexo de situações que vem o quê? Do autoconhecimento. Fazer um mapa astrológico para saber quem ele é, o que ele quer verdadeiramente da vida, não aquilo que impuseram para ele ser e estar. E você vai precisar aceitar a verdade de que ele é uma outra pessoa. Ele tem outros sonhos que talvez você não saiba. E quando souber a verdade, acompanhá-lo e estimulá-lo com grande alegria. Tá bom? Então, boa sorte, Fê. Vamos lá. Agora tem uma outra pessoa, a Amanda. Oi, Amanda. Você está perguntando sobre cabelos brancos. Então, também um resuminho para você entender. Eu já fiz um programa falando sobre cabelos, sobre até cores de cabelos, né? Mas, cada cor de cabelo natural mostra um tipo de personalidade e função na vida. O cabelo branco é a despersonalização. Em qualquer idade, quando a pessoa está vivendo o tempo todo para o outro, ou vivendo o tempo todo para os estudos, ou para o trabalho, ou para a caridade, e ela não tem mais os prazeres pessoais dela, claro que ela começa a perder a cor do cabelo, a cor da sabedoria dela, porque ela está vivendo em função de, e não mais para si. Quando se fala amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus Cristo disse, nós sabemos que muitos indianos, muitos japoneses, aliás, muitos africanos, muitos negros, muita gente que ama o próximo como a si mesmo, tem lá 100 anos de idade e os cabelos estão totalmente coloridos na cabeça, sem tingimento nenhum. Cabelo pretinho, cabelo loirinho, então todas as pessoas que têm cabelos brancos, esqueceram de si, nem perceberam que não estão mais vivendo, estão só lutando. Bom, eu tenho uma amiga, já há muito tempo que eu não a vejo, e numa cidade do interior, quando eu disse isso a ela, ela perguntou para mim, mas Cris, meu marido é dono de uma grande empresa e ele vive estressado, e ele está com todo o cabelo branco, e como é que faz? Existe uma solução para ele escurecer o cabelo dele naturalmente? Aí eu brinquei com ela e falei, ó, se vocês conseguirem ficar um mês longe da família, de férias, longe de qualquer preocupação, longe da empresa, longe de qualquer situação que tem que raciocinar, se dedicar, se vocês tirarem uma nova lua de mel, sem qualquer problema, os cabelos começam a escurecer pela raiz? Sim, porque o bulbo, ele tem a cor original. O que ela fez? Eles pegaram e foram para a Grécia, eles ficaram um mês e pouco na Grécia, e ela manda um cartão postal para mim, no meio da viagem, dizendo, Cris, que coisa mais estranha, meu marido delegou todo o trabalho da empresa para a gerente, para outras pessoas, eu deleguei os filhos para a minha mãe, eu não tenho qualquer preocupação aqui, nem ele, o couro cabeludo do meu marido está totalmente escurecido, aí ela tirou uma foto e mostrou que estava realmente o cabelo crescendo escuro, sem nenhum fio branco, e claro, todo aquele cabelo branco na frente. Quando ele voltou para o Brasil e ele voltou para a empresa, voltou para o estresse, a dedicação total ao trabalho, o que aconteceu? A raiz começou a ficar branca outra vez, então o cabelo foi crescendo e a gente via aquela mecha preta crescendo atrás do branco na frente o branco e aquela fresta escura de quando ele não estava com estresse, ou seja, quem consegue, não é? Dentro de uma grande cidade, saber delegar, saber ter paz de espírito, muita gente consegue sim, mas você precisa ter contato com essas pessoas e elas não ficam expostas, sabe por quê? Porque elas não gostam de ninguém dando canseira na cabeça delas, elas são donas delas, elas fazem o limite das coisas, elas não ficam se estressando totalmente. Então, dá para ter cabelos da cor natural? Dá! Quer viajar para a Grécia? Viaja! Mas você pode, sem viajar, delegar, não é? Só que quando você está vivendo aquela situação, você não consegue que alguém te telefona, aí você quer resolver aquela situação, passa nervoso, fica preocupado, aí despersonaliza a cor do cabelo. Entenderam? Então, é impossível? Não! É a idade? Não! Tem gente com 18 anos, 20 anos que tem cabelo branco, não é idade coisa nenhuma, tá bom? Vamos lá, gente, boa sorte aí! A própria Amanda, agora, ela perguntou sobre gases. Então, gente, gases significa o quanto do passado que está segurando. para soltar o passado, a pessoa precisa não fermentar mais nada nela, não reviver mais assunto nenhum do passado que está fermentando dentro dela, criando gases. Então, muitas pessoas que têm a prisão de ventre, é prisão de ventre, muita gente fala assim, ah, eu tenho gases, mas está preso. Ok, está preso ou está saindo os gases, não é? As flatulências. Então, assim, tem gente que fica tão preso que tem cólicas, pensa até que está com problema no coração porque dá dor no peito, dá umas pontadas no peito quando os gases estão, ou também as fezes estão lá dentro muito tempo, dias e dias sem sair. Claro, dá uma intoxicação geral e a contração lá dentro, muita coisa dentro do corpo para aguentar e dá dores. Então, prisão de ventre ou mesmo soltando gases ou fezes trancadas, intestinos presos, pessoa que não para de controlar, pessoa que quer controlar o tempo das coisas, a ansiedade fala alto para essa pessoa, então ela não consegue deixar surgir as coisas. A pessoa que tem prisão de ventre ou gases ou intestino preso, ela precisa soltar. O que é soltar, deixar ir? aquilo que não vai usar mais psicologicamente, fisicamente e até pessoas. Aquilo que não está dando certo, pede ajuda para um psicólogo para ver que nível você está de apego, que nível que você está querendo transformar o passado, sendo que o passado não se transforma mais. Só dá para fazer um futuro brilhante se você soltar as amarras e voar. aí não vai ter mais gases, não vai ter mais prisão de ventre e nem vai ter intestinos presos mais. Para isso, uma boa terapia, perdoar, soltar, deixar ir, parar de remoer. A mente tem que estar no aqui e agora e no futuro e não no passado. Tá bom? Então vamos lá. A Maria João, a Maria João de Portugal, como vai Maria? Tudo bom? Ela quer os meus livros em Portugal. Sim, já tem uns anos que meus livros todos estão em Portugal, em Lisboa. Você pode procurar o Antônio, dono da Imprint, que é ele que publica os meus livros todos em Portugal e também fornece para outros países da Europa também. Tá bom? Então você pode encontrar em Lisboa Antônio da Imprint. Vamos lá, gente. A Cláudia, ela me pergunta assim, o que que são cistos sebáceos na cabeça? Vamos lá. Cabeça representa o superior. Cabeça representa papai ou aquele que tem poder sobre a pessoa. Seja um patrão, seja Deus, seja alguém do sexo masculino, porque a cabeça representa o yang, o papai. Cistos sebáceos, que são aqueles molinhos, aquelas gordurinhas, que dá para sair com cirurgia, pequena cirurgiazinha. Está significando que você, eu acho que é você, né, Cláudia, que está assim, você não está mais suportando, não está macio mais. Está vivendo uma situação de ter que aguentar pessoas com grande autoridade, contrariando os seus sonhos. Está na hora de você se colocar, conhecer sua autoliderança com paz, com sabedoria. A autoliderança vem junto com a autoestima. Toda pessoa que tem boa autoestima, ela também tem bom humor para lidar com chefes, autoridades de todas as espécies. E não precisa se humilhar, também não precisa bater de frente, porque bater de frente significa que é igualzinho aquela pessoa, não é? São vibrações iguais. Ridicularizar aquela autoridade também não pode, é falta de respeito, mas você saber explicar com paciência como você se sente, o que você não quer mais para a sua vida, respeitar a ideia do outro e falar a sua ideia é muito boa, muito obrigada, mas como é que eu faço então com os meus sonhos? Então, fazer a pessoa ver o teu lado com carinho, com paciência, às vezes não no primeiro dia. Depende dessa autoridade, você vai ter que mostrar maturidade, paciência, para você começar a ficar sem esses cistos, que está mostrando que você é que está batendo sempre na mesma tecla. é você que está acumulando mágoa e raiva de pessoas que estão tentando mudar a sua vida ou não deixam você fluir. Claro que uma boa comunicação com paciência e amor consegue fazer você se sentir feliz, todos saem felizes e os cistos sebáceos desaparecem completamente. Tá bom? Então, vamos lá. A Antônia, ela me pergunta sobre câncer de mama na mama esquerda. Eu já falei também muitas vezes, eu tenho até outros programas sobre câncer de mama. As mamas representam a doação à vida, a nutrir o outro, psicologicamente, espiritualmente, acolhimento, alimento. Então, uma mulher que ela tem câncer na mama esquerda é porque ela se sentiu traída por um homem. vamos analisar? Papai, às vezes, morreu e a mulher cuidou tanto dele, a filha cuidou tanto dele, é um exemplo, hein? E que lá no fundo ela não aceita que ele morreu. É como se ele tivesse traído ela, não é? Por exemplo, um marido que traiu a esposa, não é? E ela ficou sabendo da traição ou ela supõe essa traição com tanta realidade que ela se sente traída o tempo todo, não consegue confiar mais nele. um filho, né? Um filho que acabou casando com aquela mulher que você não queria de jeito nenhum. Patrão que você foi trocada depois que você se dedicou tanto e ele colocou uma outra pessoa no seu lugar. Veja, um homem de grande poder emocional sobre você que você cuidava, se dedicava, te traiu. Mesmo que eles não percebam, mesmo que eles não achem que te traíram, mas você se sente traída, ok? Por quê? Não importa o homem agora, qual é o primeiro homem da nossa vida? Modelo, papai. Se você perdoar o seu papai, mesmo que você diga que não tem nada para perdoar, mas constela seu papai, faz a oração do perdão um dia pai e um dia mãe porque são duas polaridades, mas a oração é para o papai e você vai ver que este câncer regride, este câncer desaparece porque a nossa escola vê isso o tempo todo. Aqueles que tiram as pedras das mãos, aqueles que saem da negação e começam a fazer os exercícios, eu quero me curar, eu vou aceitar novas ideias, eu vou aceitar exercícios sem contar para ninguém porque eu quero me curar, se cura, tá bom? Então perdoa todos os homens, mas principalmente seu papai aonde quer que ele esteja, pede ajuda profissional de psicólogo, tá bom? Ou hipnólogo, que é mais rápido ainda. Uma outra irmãzinha, a Mônica, ela perguntou e os canhotos? É, ela não explicou a pergunta, mas eu suponho. Vamos lá, na leitura corporal, o canhoto não faz diferença nenhuma, ok? Por quê? Porque a nossa leitura dessa troca de energia e da pingala e sunshuna, as três energias da psique, que é Kundalini e tal, não tem nada a ver com as energias da polaridade, ou seja, da troca de polaridade motora. Hoje em dia fazem essa troca porque a medicina mostra que o hemisfério esquerdo cerebral, ele tem uma energia motora que passa para o outro lado, através ali da cervical. E do lado direito, que é o feminino, passa para o outro lado e ali eles param, não é? Mas a análise egípcia, a análise chinesa, não tem nada a ver com a parte motora cerebral. E o canhoto é parte motora cerebral. A única coisa que a gente pode ler nos canhotos é pela PNL. O tipo de olhar para que lado está olhando, que mão que escreve, está mostrando partes da personalidade, se está mentindo, se está falando a verdade, mas quanto a doenças, não. o canhoto não interfere em absolutamente nada. Todo lado direito, segundo os antigos egípcios, Hermes Trismegistus, pai da medicina, todo lado direito representa mulher, todo lado esquerdo representa homem. E eu expliquei com muitos detalhes no meu livro Linguagem do Corpo, volume 1. Está bem explicadinho ali, para você entender por que fizeram essa troca de um século para cá, menos de um século. Tá bom? Vamos lá, gente. A Luna, por que algumas pessoas nunca estão felizes? Por que que não conseguem ficar felizes, alegres? Só fica triste. Uma vez, Luna, eu falei que toda pessoa infeliz é uma pessoa ingrata. Eu compreendo perfeitamente que quando a pessoa está sem aqueles hormônios da alegria, depois de tanto que sofreu na vida, que houve um desgaste neural mesmo, a pessoa não consegue nem sentir gratidão. Eu compreendo isso. Mas, nós temos hoje muito mais motivos de gratidão do que de infelicidade. Então, as contrariedades, as frustrações, a depressão, a ansiedade que tira a pessoa da casinha dela, faz ela sentir tristeza. Porque, se a pessoa não sabe quem é, parece que está vivendo na sombra de alguém, não está realizando sonhos. Por quê? Porque está fora da casinha. Não sabe quem é. É claro que não consegue se sentir feliz. Agora, quando você pega e vai atrás do seu autoconhecimento pelo mapa astrológico e pelo mapa numerológico, você toma um susto. Você fica até meio assustada mesmo, porque você fala, caramba, nem parece que eu sou isso. Claro, você viveu anos e anos não sendo você. Você se moldou à família, se moldou ao casamento, aos filhos, ao trabalho, não sei, não sei, não é? E nunca teve coragem, talvez, à falta de informação de quem é você, o que você quer verdadeiramente da sua vida e ter coragem e fé sem brigar com ninguém. Não se briga com ninguém quando vamos realizar um sonho. Se conversa, se desprende, também solta para deixar as pessoas viverem suas próprias lições. Agora, se você quer controlar uma pessoa para que ela escute você, para que ela mude para melhor nos seus conceitos, você sempre será infeliz. porque às vezes na cabeça da outra pessoa, ela está fazendo tudo certo dentro dos padrões dela e você como está esperando algo de alguém, nunca será feliz. Olha para você, busca o teu eu verdadeiro, procura terapia, não é? Procura PNL, programação neurolinguística e o mapa, mesmo que você não entenda nada no mapa, porque a tristeza encobre o raciocínio, com certeza. Você pede para a pessoa gravar o astrólogo e depois você escuta, escuta daqui a uns meses, depois você escuta de novo, é impressionante. Você vai falar assim, caramba, eu não tinha prestado atenção em tal frase, que interessante, porque você não estava preparada para entender o astrólogo, tá bom? Você vai ver a alegria no teu coração, as pessoas que são infelizes é porque elas não têm autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, não é a frase antiga de Sócrates? Pois é, quem não se conhece é infeliz e tudo incomoda e as pessoas não a fazem feliz e tudo dá errado porque ela está na sombra de alguém, na expectativa de ser reconhecida, sendo que ela que tem que se amar, não é? Autoestima, procura terapia com psicólogo, tá bom? Boa sorte. Nós temos mais uma irmãzinha, a Tami, ela fala de pintas no rosto e sorriso gengival. Bom, o sorriso gengival já está aqui nessa série de Respondendo, eu só não sei qual é a parte que eu gravei, mas os irmãos vão te ajudando a encontrar aqui do programa e você vai também procurando, vai folheando até você achar o sorriso gengival. Quanto a pintas, todas as pintas, elas representam um marco negativo de alguma época da tua vida. Se foi na infância, se foi na adolescência, agora na vida adulta, então, em questão de pintas, são tantas explicações que eu só posso dar no curso longo, que é o que começa em janeiro, que é o curso profissionalizante de linguagem do corpo, porque lá eu falo das pintas no rosto, eu faço as medidas do rosto para saber qual a idade, qual foi o confronto que aconteceu naquela época. Então, as pintas, elas têm significado de algo que você não perdoou, não deixou ir embora. Se for do lado esquerdo, é com o papai, se é do lado direito, é com a mamãe. E papai e mamãe não têm culpa, não. É você que precisa elaborar a sua infância, criar uma nova imagem, soltar, crescer, evoluir, fazer algo que você veio fazer através do autoconhecimento. E quanto mais paz você sentir, quanto menos coisas te aborrecerem, as pintas vão sumindo, sumindo até desaparecer. Algumas vezes, você sente vontade de tirar e quando você tira com um cirurgião, alguma coisa, elas nunca mais voltam, porque tem gente que tira e volta para provar que o inconsciente ainda não foi limpo. Tá bom? Então, vamos trabalhar isso. Na verdade, eu não escrevi sobre pintas, porque é muita, muita informação sobre pinta. Tá bom? Então, vamos lá. Uma outra pessoa, ela só colocou LM, eu não sei se é homem ou mulher, LM, mas não tem problema. Irmão ou irmã, olha que pergunta legal, como deixar de sentir raiva? Nas aulas, lá na escola, em outros, em programas também, eu já expliquei que a raiva, ela é apenas uma energia do instinto de sobrevivência. então, quando uma pessoa, ela sente raiva, se ela não colocar a raiva para fora, implode e ela tem derrame, ela tem diabetes, ela tem tudo que é doença, ela tem acidentes, um monte de coisa. Se ela colocar a raiva para fora, ela vai gerar situações desagradáveis, ela pode ter até sérios problemas na cabeça, ou seja, a pergunta é, como deixar de sentir raiva? Não, não seria essa a pergunta. Se a raiva é uma energia básica, ela tem que ser transmutada, não é sentir esse instinto feito animal, guardar para si ou brigar, não, é colocar ela numa energia de ação. Eu fui uma pessoa bem raivosa no trânsito, eu fazia rali, eu lutava, karatê, então, eu achava que correndo 16 quilômetros por dia que esta raiva iria embora, não é? Fazer exercícios, escalava montanha, esportes radicais, dançava, feito uma doida, nossa, e participava de rali, gente, eu fui uma bem maluca do esporte radical, porque eu tinha uma energia básica que eu não sabia onde colocar aquilo, aliás, eu nem sabia que aquilo era uma energia básica, eu achava que eu tinha uma energia do cão e que eu tinha que usar aquela energia, só que, naquela época, eu não tinha descoberto a minha verdadeira missão, eu não dava palestra, eu nem livro tinha escrito e canalizado ainda, eu estava longe ainda de ver qual era a minha missão. No momento em que tantas coisas boas e tantas coisas ruins aconteceram na minha vida, que quando eu tomei de vez, que eu caí numa depressão profunda, tomando remédio com psiquiatra, eu acabei encontrando num psiquiatra maravilhoso a ideia de fazer meditação, né, ele me falou que existia um mapa astrológico que eu poderia fazer, era um mundo novo que eu estava encontrando, por quê? Porque os anjos me ajudaram a ir até este psiquiatra maravilhoso holístico, então, eu fui fazer o mapa, claro que eu fiquei decepcionada, na época, eu nunca imaginava que eu ia ter que largar a televisão, ou que eu ia largar os esportes radicais, né, dançar, cantar, para fazer o que eu faço hoje, e hoje eu posso dizer para vocês, com consistência, com propriedade, hoje, esta raiva, eu não tenho esta raiva, o que eu tenho é energia para falar, energia para ensinar, ficar de pé lá na minha sala de aula, o dia todo, dois dias, três dias, o dia todo, por quê? Porque se transformou em energia de ação nobre, foi transformada a raiva numa energia de ação nobre, porque eu busquei o autoconhecimento, então, a resposta para você, LM, é, não é como deixar de sentir, é como transmutar no seu caminho verdadeiro, busque autoajuda, busque autoconhecimento, já falei sempre, vou falar eternamente, faça o mapa para você ter uma dica por onde começar, e você vai ter uma paz interior, é interessante, antigamente eu brigava no trânsito, é, há muitos anos, hoje, eu nem percebo o que acontece ao redor, eu tenho tanta coisa para pensar, e para resolver, e até as respostas que eu vou dar para vocês, e feliz pelas respostas que vocês me dão, como que eu vou prestar atenção em irritações que não tem mais nada a ver com a minha vida, a vibração mudou, então, mesmo que alguém, sei lá, brigue comigo no trânsito, eu faço um sinalzinho de perdão, dou um sorriso para a pessoa, a pessoa quebra, por quê? Porque eu não levei ela mal, eu não transmiti a raiva que ela estava transmitindo, eu devolvi com serenidade, bondade, humildade, por quê? Semelhante atrás, semelhante, se ela veio e encostou no meu carro, ou me deu uma fechada, nós dois é que estamos nessa frequência e eu tenho que mudar também, não adianta vocês jogarem a culpa para fora, não está lá fora, está dentro de vocês, muda, e é incrível como até os carros de pessoas mais mansas rodeiam você, porque é como se fosse aquela atração, né, de imã, as pessoas iguais a você se atraem, dão tchauzinho, dão passagem para você, não briga com você, é muito lindo, gente, esse mundo da paz, ele é muito lindo, e é um mundo da paralela, uma paralela dimensional que vocês precisam alcançar, e eu rogo que todos que estão escutando, lendo meus livros, que alcancem, porque nós vamos nos tornar uma grande corrente mundial de paz, de espírito, de bondade, firmeza, ação, mas cada um com a sua missão, e não mais na sombra de ninguém, aí não terá mais guerra, tá bom? Não terá mais guerra, tá certo? Então vamos lá. Tem mais uma pessoa aqui, ah não, já acabou, LM, a Tami, a Luna, ah tadinha, a Luna tá perguntando, por que eu sinto tanto medo, medo de tudo, e nunca me sinto capaz? Tá aí Luna, que é isso que eu tô falando, uma pessoa que ela não sabe quem é, e o que quer, ela tá na escuridão, ela sente solidão, ela não sente que tá acompanhada de amor, de espiritualidade, de Deus, porque ela tá no caminho errado, então, se você tá nessa tristeza, nesse medo, eu não sei, talvez você seja do signo de peixes, câncer, ou pode ter ascendente lua em peixes, porque são pessoas tão grandiosas, de grande amor, mas se perdem facilmente no medo e na raiva, porque são sensíveis, não importa qual o seu signo agora, não importa, eu tô só supondo, porque peixes tem muito medo, até eles encontrarem a função espiritual, eles são a voz de Deus, peixes, não é? Signo de peixes, e quando eles descobrem que são a voz de Deus, eles ficam só rindo, eles passam pelos corredores cantando, eu tenho um monte de piscianos, mulheres e homens, nossos irmãos, da nossa escola, né? A escola brasileira de linguagem do corpo, e eles encontraram quem são eles, é a coisa mais engraçada, a gente não consegue parar de rir quando eles passam perto, porque eles estão sempre cantando, rindo e tirando sarro, a gente não vê eles de cara amarrada, magoado, com raiva, porque eles superaram esta fase, e eles não têm mais medo, sabe? O medo deriva exatamente da pessoa estar com um véu na frente dela, sem saber qual caminho ela tem que tomar, aí ela se sente perdida mesmo, né? E não se sente capaz de nada, claro que na sua infância, não estimularam você, claro que na sua infância, teve alguém de grande autoridade, que meio que castrou suas ideias, talvez por excesso de educação, rigidez, não se pode culpar papai e mamãe, mas como você está ouvindo o programa agora, existe solução, você precisa fazer terapia com psicólogo, mais rápido ainda, PNL, Programação Neurolinguística, e chegar no estado de um pouco mais de tranquilidade para poder ouvir um astrólogo, porque não é todo mundo que está preparado para ouvir o astrólogo, porque ele vai falar coisas tão reais e que você nunca viveu que você vai achar que aquilo não é você, e na verdade, aquilo é você, é onde você será feliz, no seu mundo verdadeiro, e eu rogo que você sinta tranquilidade, autoestima, liderança de si mesma, tá bom? e não ficar mais dependente emocionalmente, nem financeiramente de ninguém, ter bondade, generosidade, alegria de viver, e muitos planos com grande fé entregando para Deus, que você fique assim, abraçada pelo teu anjo da guarda agora, que aquele anjo enorme, brilhante, ele abrace você com as asas cintilantes, e que você nunca mais sinta medo na vida, porque ele está sempre com você, tá bom? Gente, vamos lá, agora eu vou falar rapidinho os cursos para vocês saberem se querem ou não, né, participar, a grande parte aqui é online, então, no dia 2 de agosto, começa o curso profissionalizante de psicanálise da nossa escola, com linguagem do corpo, são dois anos de curso, você recebe o diploma profissionalizante profissionalizante da nossa escola, online, quem quiser, pode fazer presencial também, né, e no dia 4, é curso de oratória comigo, que é oratória, teatro, dicção, para você quebrar a timidez, o orgulho, poder se apresentar, poder falar com as pessoas, e até poder falar em festas, em grupos de pessoas, ou até intimamente, para você aprender a saber quem é você mesmo, é esse curso de oratória, só que é só presencial, não tem como dar curso de oratória online, tem muita coisa acontecendo no salão, e que eu tenho que estar ali fazendo vistoria, corrigindo, não tem como fazer online, infelizmente, então o curso de oratória é só presencial, na Vila Mariana, em São Paulo, tá bom? No dia 6, um curso imperdível, gente, que é o curso de mitologia, e todas as pessoas têm um padrão de uma história mitológica, de um deus mitológico, qual será o seu deus mitológico, da sua personalidade, começa no dia 6, é online, ok? Se quiser ir lá presencial, não tem problema. E, finalmente, no dia 7 de agosto, o curso de psicanálise aos sábados, é uma outra turma, só que esse daqui é quinzenal, é de sábado, um sábado sim, um sábado não, durante dois anos, e você será um profissional da psicanálise, receberá o seu diploma, e com linguagem do corpo, tá bom, gente? Janeiro, só para lembrar, janeiro, no comecinho de janeiro, começa o meu curso de linguagem do corpo, que é um ano e dois meses de curso, é profissionalizante também, tá bom? Uma vez por semana. Gente, www.linguagendocorpo.com.br Lá vocês terão todas as informações sobre cursos, palestras, atendimentos, e também, vocês podem acessar ali a nossa loja virtual, que pode adquirir todos os meus livros na sua casa, e também pela loja virtual, você fazer as inscrições para o seu curso online, e quem quiser fazer inscrição no presencial, ou pegar informações, é 011-5082-2822, que é o WhatsApp. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, muita luz, e paz profunda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto